Olá, amigos da Associação Região Fidei, devotos do Padre Pio, meu nome é Odair Gutirres e este é o programa Padre Pio. Alguns dias atrás, para vocês, mas para mim, alguns minutos atrás, tanto que eu estou com a mesma roupa, eu estava lendo alguns testemunhais quando de repente eu me dei conta que tinha um aqui que era muito espetacular e que ele merecia um vídeo só para ele, porque realmente é impressionante. Então, eu estou fazendo esse vídeo, que vai ser publicado daqui a alguns dias, para vocês, está sendo publicado hoje. Então, eu queria dizer mais nada que vocês, depois de ouvirem, depois de se gostarem, ficarem impressionados com o testemunho que nós vamos ver aqui, descem seu like, compartilhassem o vídeo. Não esqueçam também de se inscrever no canal, aqueles que estão vindo pela primeira vez no canal. Vocês vão ver que o nosso canal é enorme, grande, muita gente participa, tem uma quantidade de vídeos enorme, mais de um às vezes por dia nós estamos fazendo isso, fazendo aquele jogo rápido, aquela mensagem rápida, onde a gente dá algumas notícias ligeiras para não tornar muito grande o vídeo diário. Então, inscrevam-se, porque quem se inscreve lá, imediatamente tem o nome e os pedidos incluídos na missa da próxima quinta-feira, que é a missa de súplicas do Padre Peu. Não interessa quando você veja esse vídeo, você clicando ali, é na quinta-feira seguinte, porque toda quinta-feira tem uma missa e são incluídos aqueles que se inscreveram e que ainda não entraram na missa. Bom, era um testemunho que nos foi enviado no Facebook pelo senhor Juan Pablo, e ele até colocou no Facebook de um jeito que nos deixava meio a critério nosso de poder divulgar ou não, porque ele não sabia e tal. Ele falou, bom, eu não quis enviar direto para o site ou algo parecido, porque eu não sei se a forma que irei expor é boa ou não. Expor o fato é boa, perdão. Vi o vídeo do milagre no Brasil e achei que seria interessante contar o que aconteceu comigo. Caso a associação deseja divulgar o meu testemunho, fiquem à vontade. Muito obrigado. É importante divulgar, sim, o seu testemunho, porque é assim que nós vamos fazer com que outros se encorajem a divulgar testemunhos desse valor que é o seu aqui e vai estimular muitas pessoas que estão na mesma situação, como nós vamos ver aqui, a recorrerem ao Padre Pio. Meu nome é Juan, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu nasci em família protestante. Meus tios, por parte de pai, são todos pastores. Sempre fui ensinado a pensar como evangélico e sempre o fiz. Desde muito, eu nutria uma grande raiva contra a Igreja Católica. Cheguei a ponto de dizer até mesmo que iria destruí-la. É engraçado que, às vezes, a gente ouve discursos de outras religiões e que parece que elas ignoram a Igreja Católica, mas no seu convívio familiar, na sua intimidade, criticam duramente a Igreja Católica. Eu conheço uma pessoa que é protestante, evangélica, ela vive mudando de igreja evangélica. Ah, essa aqui não me ajudou. Essa aqui é muito pentecostalista, aquela outra é muito conservadora, aquela outra não sei o quê. Eu penso, engraçado, ele está procurando o quê? Ele vira, 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 mas na Católica ele não vai. Vai um dia lá, quem sabe. Ele encontra o que ele está buscando. Então fica fazendo procuras em coisas erradas. Bom, cheguei a ponto de dizer que iria mesmo destruí-la. Meu pai tinha o sonho de ser pastor, mas ele morreu e acabou que o sonho ficou projetado em mim. Isso acontece muito. Com a morte de meu pai, minha mãe e minha irmã foram deixando de ir à igreja e eu fiquei religiosamente sob os cuidados da minha avó. Essa senhora sempre me levava ao culto aos domingos. Bom, cresci e fiz um amigo que era católico, porém apoiava o PT. Caramba, rapaz, isso é duro, hein? Esse caso aqui deve ser do tempo das comunidades de base, a CNBB que criou o PT, tudo mais, né? Naquele tempo eu começava a me interessar por política. Olha a volta que a Graça fez na vida do Juan Pablo aqui. É impressionante. A volta, mas você vai ver onde ela vai levar. Ele encontrou um petista que era católico, mas ele começou a ficar amigo porque ele estava se interessando por política. E para convencer meu amigo que ele estava errado, olha só, que ele estava errado por causa de apoiar o PT, comecei a mostrar a ele o que dizia o padre Paulo Ricardo e a igreja católica sobre a esquerda. Quer dizer, o homem que queria destruir a igreja, ele usava o argumento do padre Paulo Ricardo para poder discutir com o amigo. Tudo isso aí é a graça atuando. Deus escreve certo por unir as tortas. É propriamente isso. Um dia, não, como eu achei muito interessante as exposições do padre Paulo Ricardo, comecei a assistir muitos vídeos. Sempre o YouTube me recomendava os vídeos do padre Paulo Ricardo falando sobre um senhor de idade, um freio. Um dia, por interesse, comecei a assistir e achei espetacular as histórias sobre esse homem. Nessa época, nos meios políticos, eu estava mais aberto a um certo ecumenismo. Mesmo frequentando a igreja evangélica, eu me denominava ortodoxo, ora protestante, ora apenas cristão. Eu sempre procurava se algo que eu estudava tinha relação com outro algo, como, por exemplo, o que diziam os ortodoxos sobre os protestantes e vice-versa. Quando conheci o padre Pio, coloquei minha fé e comecei a crer, sim, que a igreja católica romana produzia santos. Quer dizer, a volta que esse homem deu, né? Mas era Deus. Ele estava caminhando em relação a quem? Ao padre Pio. O padre Pio estava chamando ele. Nós já estamos com o padre Pio, todos nós, mas a gente, às vezes, precisa dar um passo a mais. O padre Pio sempre, todo dia, ele nos chama para dar um passo a mais. Então, dá um passo a mais na frente do padre Pio. Aumente o seu fervor apostólico pelo padre Pio, a sua vontade de divulgar o padre Pio. É por isso que em todo vídeo eu coloco aqui embaixo o link para as pessoas se fazerem filhos protegidos do padre Pio, que é uma forma de caminhar em direção ao padre Pio e se dar ao padre Pio, né? Então, coloquei minha fé e comecei a crer, sim, que a igreja católica romana produzia santos. Foi quando, num domingo, eu assisti um vídeo sobre a divisão católica versus protestante na política. O rapaz do vlog Click Time disse que a aliança só seria na política, pois protestantismo e catolicismo eram irreconciliáveis. E citou o padre Pio, olha lá de novo, não me recordo da frase, mas era pesada. Me fez duvidar do protestantismo, aquela coisa, né? Pode nem ter sido a frase ou o que o padre Pio disse. De repente alguém vai procurar essa frase, é uma frase simples. Mas é o conjunto da frase com a ação do Espírito Santo, produzir um impacto nele, que é uma coisa fantástica. Existe uma história que diz assim, mas fulano, você se converteu aonde? Ah, me converti assim num sermão de um padre. Em que parte do sermão você se converteu? Ele disse assim, quando o padre disse assim, vejamos a próxima página. Não tinha nada a ver. É uma anedota, evidentemente, mas mostra o seguinte, quem converte mesmo é a ação da graça, a ação do Espírito Santo. E aqui pela intercessão do santo padre Pio. Com o tempo fui me libertando aos poucos de noções protestantes e aprofundando na doutrina católica. Nesse meio tempo procurei mais, saber mais sobre o que dizia o padre Pio sobre imagens protestantes, etc. Não podia acreditar que um homem santo concordava com a igreja nas coisas que eu julgava heresia. Quer dizer, tudo aquilo que ele julgava estava errado, o padre Pio fazia. O padre Pio tinha uma devoção às imagens tremendas. E aliás, é muito impressionante, aliás, quem observou isso foi o padre Paulo Ricardo num vídeo dele. Quer dizer, ele era o homem que via a Nossa Senhora sempre, com frequência, ou todo dia. Ele via a beleza da Senhora, mas ele tinha uma tremenda devoção às imagens. E as imagens não eram nem sequer, estavam muito longe de ser o que é a realidade. Mas ele tinha devoção pelo que as imagens representavam. Coisa que protestantes não conseguem entender. Ele acha que a pessoa adora a imagem. Aí não adianta. Começa aquela discussão, bezerro de ouro, não sei mais o quê. Bom, eu já nem sei mais. Os argumentos são, assim, realmente difíceis. O pior é que o sujeito acaba adorando o George Washington, que está naquela nota de 100 dólares. Ele não queima mesmo, não tem problema. Bom, um dia, por uma brecha, faltei ao culto de domingo. E não voltei. Nunca mais voltei. Me pesava a consciência fazer parte de algo que um santo dizia que foi criado por Lúcifer. Ou seja, ele leu isso. Eu nunca encontrei esse trecho nas coisas do Padre Pio, mas é impressionante. Se ele diz aqui é porque o Padre Pio dizia que, aliás, é verdade. Isso é da doutrina católica. Saí e não mais voltei. Agora que eu estava livre, tinha mais tempo para me dedicar ao estudo do catolicismo. Era graças ao santo Padre Pio, que por suas palavras duras me tirava da heresia. Aquele meu amigo católico petista, que há muito abandonava, abandonar ao petismo, me via agora abandonar o protestantismo. Grande alegria. Olha que história impressionante de conversão. Impressionante. A gente vê aquelas histórias do Padre Pio que converteu um ateu, converteu um maçom, converteu um espírita. Aqui é um caso recente que nos escreveu no Facebook do Juan Pablo e que teve essa grandeza de querer divulgar a própria conversão para servir de exemplo. Está terminando. Bom, terminei minha primeira quaresma. Comecei pela metade. Esse ano será minha terceira. Ou seja, ele está sendo um católico que leva as coisas a sério. Bonito isso. Bonito. Um dia, por curiosidade, fui pesquisar o dia em que o Padre Pio foi para a glória do Senhor e para meu espanto e louvor era no dia 23 de setembro, o dia do meu aniversário. Olha que coincidência. Entre aspas. Impressionante. Impressionante. Espero ter contribuído para a fé de todos. Eu sei que não é nada grandioso. Você que pensa, Juan Pablo. Mas achei necessário compartilhar esse fato com meus irmãos, filhos do Padre Pio. Perdoe os erros ortográficos. Obrigado pela atenção. Viva Cristo Rei. Salve Maria Imaculada. Bonito. Um ex-protestante que cumprimenta dessa forma. Salve Maria Imaculada. Porque, infelizmente, no meio evangélico não é dado a Nossa Senhora o lugar de destaque que ela merece, a Mãe de Deus. Simplesmente de ela ser venerada como Mãe de Deus e como intercessora junto a Deus. Mas esse é um outro assunto que fica para uma outra vez. Peço a todos que não deixem de compartilhar esse vídeo, que não deixem de se inscrever no nosso canal, não deixem de curtir e que o Santo Padre Pio nos abençoe a todos. Até a próxima. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que você sim, serodato de Jesus e Maria, e boa noite a todos. Amém. 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 Amém.